Parabéns a todas nós pelo Dia Internacional da Mulher e vai aqui um agradecimento a todas as mulheres que lideraram e também aos homens que apoiaram para que hoje sejamos mais valorizadas como pessoas, como mães ou como profissionais. Parabéns! Olá, eu sou a Dra. Evitmã Tias e como homenagem ao Dia Internacional da Mulher, escolhi uma frase que a gente nunca tem cheia de cor e corazinha. Eu sou aquela mulher que no tempo muito ensinou. Me ensinou a amar a vida e a não desistir da luta. Me ensinou a recomeçar uma repórter, a enluxar a palavra, a pensar nos expectativas, a dedicar-nos para o ensino âmbito e ser otimista. Parabéns a todas as nossas mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. As comemorações do Dia Internacional da Mulher do ano 2022, eu venho aqui parabenizar a todas nós que lutamos sempre, bravamente, para nos colocar com dignidade na nossa sociedade. Temos muito ainda conquistar, muita luta pela frente, mas muito nos orgulha por tudo o que já fizemos e com certeza tudo o que ainda faremos. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Esse dia foi criado para que possamos sempre lembrar da importância da mulher no núcleo familiar e na sociedade. Somos pessoas que executamos multitarefas. Aprendemos a trabalhar com quantas mãos forem necessárias para orientar, ensinar, ajudar e principalmente cuidar. Parabéns a todas nós. Cada mulher traz em si o dom da transformação, a capacidade de reinventar a história. Mulher é muito mais que gênero, é ter desafios. Agradeço a todas que com o seu jeito especial de ser. São exemplos de perseverança, coragem, determinação e inteligência. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre para que sejamos fortes, reconhecidas, amadas e respeitadas. Parabéns pelo nosso dia. Assistimos aqui algumas das grandes mulheres da anestesiologia brasileira que representaram todas nós. Elas conciliaram suas vidas pessoal, profissional e social para contribuírem para uma sociedade melhor. Parabéns a vocês guerreiras que aqui nos representaram e também a vocês que não desistem, sonham, se entregam, choram, sorrim e estão prontas para todas as batalhas do cotidiano. Parabéns a você, essa grande mulher que tem garra, inteligência e aquela suavidade de ser mulher. Parabéns a todas nós. Parabéns a todas nós. Parabéns a todas nós. Parabéns a todas nós. Legenda por Sônia Ruberti